Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né, o que vocês estão achando aí do modo criativo 2.0? Foi lançado, né, anteontem, muitos mapas já estão começando a aparecer aí, né, e claro, muitas outras criações vão aparecer daqui pra frente, né, lógico, estamos apenas no início. No vídeo de ontem eu mostrei pra vocês, né, o mapa do capítulo 1 que a gente já pode acessar, né, foi criado aí pela equipe Atlas Creative, mas tava tendo alguns bugs, né, como eu tinha mostrado ontem pra vocês, né, depois outros bugs aconteceram, mas tudo ainda tá no início, tá ligado, rapaziada? A gente sabe, né, que agora no início é sempre um pouco mais demorado esse tipo de coisa, né, tipo, pras coisas engrenarem 100%, vou dizer assim, né, questão de bug, a Epic Games inclusive, né, resolvendo muitas coisas aí e já aproveitando esse assunto, a Epic viu que a comunidade, né, ficou bem empolgada com mapas antigos serem reproduzidos no modo Creative 2.0 e eles já deram um aviso que eu, sinceramente, fiquei bem chateado, tá, que é com relação a gente não poder, né, jogar, não poder criar mapa antigo do jogo a partir do capítulo 2, né, para publicar aí no jogo. Olhem só o que eles colocaram nessa nota. Atualizando os termos para permitir a publicação de versões das ilhas do capítulo 1 do Battle Royale. Ontem lançamos um Real Editor, né, para o Fortnite, que é o Creative 2.0, e a economia do criador, né, de Fortnite 2.0. É incrível ver milhares de projetos na Real Engine e Fortnite começarem nas primeiras horas de lançamento. Usar a propriedade intelectual de qualquer pessoa sem permissão é uma violação das regras da Epic, incluindo o Eula do Fortnite e as nossas, né, regras do criador da ilha do Fortnite. Essas regras deixam claro que você não tem permissão para criar, publicar ou monetizar conteúdo com base no IP protegido por direitos autorais de terceiros. Isso é destacado, né, especificamente na sessão 4.1 dos termos do programa de pagamento por engajamento. Aí que eles falam no final. Todas as variações sazonais dos mapas e ilhas do Fortnite Battle Royale são propriedade intelectual da Epic Games. Então aqui, mano, tem dois pontos muito importantes, tá? Uma delas é que não vai ser possível, aparentemente, a galera, né, publicar mapas que vão ter, né, digamos que conteúdo com direitos autorais. Então lembra que eu falei pra vocês, né, tipo, mapas de outros jogos sendo recriados. Isso até talvez seja possível, né, tipo, a galera recriar mapa, alguma coisa assim. Mas questão de colocar personagens famosos, né, que são protegidos por direitos autorais. Tipo, Five Nights at Freddy's, por exemplo, eu vi muita gente já tentando desenvolver mapa, né, de terror, que seria muito legal dele. Só que vai cair nessa parada aqui dos direitos autorais, tá ligado? E eu fiquei um pouco chateado com isso, né, porque a gente sabe que é um negócio complicado, direitos autorais e tudo mais. Eu já pensava, né, que isso ia complicar a vida aí, né, dos criadores do criativo. Só que a Epic Games meio que não tinha dado esse aviso tão importante. Parece que eles deixaram debaixo dos panos. Aí eles viram, né, assim que a galera começou a fazer. E agora, né, falaram realmente que mapas, né, que vão ter conteúdo com direitos autorais não vai ser possível, né, galera, publicar, nem monetizar ou fazer algo do tipo. O que é realmente triste, né, porque vai limitar bastante a criatividade da galera. Obviamente, né, vai ser bem legal a gente ver criações do zero, né, pessoal, fazendo coisas que não tem nada a ver, assim, né, com personagens, com coisas que pertencem a uma empresa de direitos autorais e tudo. Mas mesmo assim, né, seria legal a gente ver, né, mapas ali, sei lá, Bob Esponja, tá ligado? Do Shrek, Five Nights at Freddy's, enfim, né, esses personagens aí nas ilhas vão ser interessantes, mas pelo jeito não vai estar rolando, né. Mas não é nem só isso. A Epic Games também comentou que os mapas antigos do Fortnite são propriedades da Epic, né, isso é lógico, mas eles mesmo estão proibindo a galera de fazer mapas antigos. Eu achei isso uma baita sacanagem, mano. Olha só, ali embaixo, ó. Dito isso, estamos tão empolgados quanto você em reviver as experiências que compartilhamos no mapa original do capítulo 1 do Fortnite. E, portanto, estamos concedendo uma exceção especial e específica para permitir que os criadores publiquem seus próprios remakes dos mapas do capítulo 1 e apenas os mapas do capítulo 1, tá? Ou seja, a Epic Games não vai permitir a galera, né, ficar publicando ali, né, e postando mapas do capítulo 2, 3 e até do 4, somente do capítulo 1. Mano, eu não sei, fiquei um pouco triste com isso, né, porque já tinha gente desenvolvendo, né, mapa ali do capítulo 2, capítulo 3. E por que só, tipo, fazer exceção do capítulo 1? Só porque eles viram que a galera estava jogando bastante e por que proibir os outros, então, tá ligado? Eu não sei. Tipo, a Epic Games não explicou, né, muito bem o motivo. Eu não vi nada de errado na galera poder fazer isso porque pertence à própria Epic, então isso ia estar atraindo, né, mais gente para jogar os mapas e tudo. Talvez, né, tenha um motivo por trás que eles não querem falar, mas, sinceramente, não achei isso nada legal, tá ligado? A gente só vai poder, de fato, né, ver criações aí de mapas do capítulo 1, ou seja, da temporada 1 até a X, tá ligado? Depois já não vai ter como mais, né? O pessoal ficou triste, a galera que tem saudades do mapa do capítulo 2, por exemplo, que já faz um tempo, né, não vai ser possível. Só que, né, no final eles ainda falam o seguinte, ó, como os mapas criados usando a ilha inicial, a ilha do Battle Royale, as ilhas que recriam os mapas do capítulo 1 permanecerão inelegíveis para monetização. Então, o pessoal, né, que fizer ali os mapas do capítulo 1 pra gente, não vai ganhar nada em troca, não vai ganhar dinheiro, tá ligado? Que é uma parada muito boa pra motivar a galera a criar. Então, vamos dar valor, né, ao pessoal que criar esses mapas aí pra gente, porque, de fato, eles vão estar fazendo só na boa vontade, né? Epic Games já cancelando o capítulo 2 até o 4, capítulo 1 vai ter, né, mas a galera que criar os mapas não vai receber nada em troca, né, no caso de monetização. Enfim, mano, comentei a sua opinião sobre isso, eu não fiquei muito feliz, porque, tipo, o modo criativo empolgou muita gente, empolgou eu também. Claro, né, que isso não vai limitar, tipo, nem 50% da capacidade da galera, tá ligado? Mesmo a questão de direitos autorais, né, o pessoal vai fazer mapa do zero e tudo mais, vai ser muito, muito legal também. Mas, tipo, eu me chatei a Epic Games não ter deixado isso bem claro antes. Né, a questão dos mapas dele, por exemplo, nada tinha sido falado, pelo que eu vi, tipo, de não poder criar mapa antigo do jogo, agora eles colocaram isso do nada, sendo que já tinha gente, né, fazendo as criações ali. Mas, enfim, mano, comentei a sua opinião, né, eu, sinceramente, não fiquei muito feliz, mas, né, vamos ver como é que vai ser aí o futuro, né, dos mapas. Ainda tem muitas regras que podem ser aplicadas, né, como eu falei, estamos no início ainda, muita coisa vai estar em desenvolvimento. E outra coisa, mano, importante pra falar aqui com relação a isso, é a memória, né, dos mapas. Muita gente tá sofrendo com a memória ainda, né, que ela tá limitada, a galera não tá conseguindo, né, colocar muita coisa aí nas criações dos mapas. Mas olhem só o que o Ranzito falou aqui, que o Tim Suini, né, que é o CEO, basicamente, da Epic, que afirmou, né, que um dos motivos pelo qual o limite de memória em mapas criados pelo Creature 2.0 permanece 100 mil é devido aos longos tempos de carregamento. No entanto, a Epic Games está disposta a ajustar o limite no futuro. Então, como eu falei pra vocês, tem coisas, né, que ainda vão ser ali analisadas, né, desenvolvidas, certo? A memória, né, tá sendo um problema aí pra muita gente, mas, enfim, a Epic Games já tá dando uma olhada nisso, certo? E, claro, né, daqui a um tempo eu acho que isso vai acabar aumentando também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né, quis trazer aqui atualizações e informações bem importantes sobre o Creature 2.0, como foi uma grande novidade. Inclusive, mano, eu vou falar pra vocês que a novidade do Creature 2.0 acho que foi melhor até do que o lançamento de uma nova temporada, porque é uma parada nova, é como se fosse um outro, né, universo no Fortnite, vou dizer assim, né, de criação e tudo mais. Na temporada a gente sabe como é que funciona, né, no Battle Royale, ali tudo, mas, né, o Creature 2.0 é tudo novo, né, por enquanto pra gente, por isso acho bem importante falar pra vocês, né, as primeiras informações que a gente vai tendo agora, como é a primeira semana de lançamento ainda, claro, né, que muitas coisas a Epic Games vai comentar sobre, tá? Mas, enfim, comenta a sua opinião a respeito, né, da Epic Games tá proibindo a galera de criar, né, publicar mapas dos capítulos 2 até o 4, e pro pessoal, né, que fazer mapa do capítulo 1 ainda não vai nem poder monetizar, né, realmente é um desânimo aí pra galera, né, e também essa questão de copyright, isso aí, claro, que em algum momento tá acontecendo, né, porque não depende só da Epic, lógico, mas, né, tipo, vai limitar um pouco aí, comenta a sua opinião, né, sobre o assunto. Então é isso, mano, Zaquele, abraços e vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!